O ato de dirigir depende da decoreba. Ela vai ficar automatizada na mente, entendeu? Você entra dentro do carro, você já não pensa mais o que você tem que fazer quando você já tem uma determinada prática, né? Então, o processo de aprendizagem requer essa... decorar, decorar o que tem que fazer. E a gente pode facilitar essa decoreba fazendo um passo a passo, que é o que acontece com os alunos que vão fazer prova e tem muito medo da prova, né, Rafael? Esse medo da prova é justamente por quê? Porque a pessoa precisa colocar a energia e a concentração e o foco dela naquilo que ela vai ter que fazer. Só que a pessoa está com o pensamento, não no que ela tem que fazer na hora da prova, mas sim no examinador, que ele é cruel, que ele é grande, ele é gigante, que o pessoal está reprovando. Meu Deus, olha lá, bateu na baliza, aí desmorona o morro, né? O que a gente tem que entender, e o pessoal que tem medo da prática e direção, e principalmente da prova, prática e direção, que é ir para a prova com um passo a passo na mente, exatamente como você falou, sabe? A pessoa tem que estar repetindo, repassando ali, naquele momento da espera de fazer a prova, e sacar o seguinte, que a concentração tem que estar focada nisto, e não ficar olhando o exame do outro, porque tu não sabe se o outro sabe, né? Ele pode estar reprovando porque ele não sabe, ele cismou que quer ir para a prova. Às vezes a pessoa ela reprova porque ela quer ir para a prova sem realmente estar pronta para a prova. É complicado, né? E como você falou, o aluno que ele está bem, eu disse outro dia na live aqui no meu Instagram, não misture os alunos que já foram reprovados com os alunos que vão fazer. Porque aquele aluno que já foi reprovado, você não sabe o motivo pelo qual ele foi reprovado. Mas ele acaba soltando uma palavrinha, aquela palavrinha maligna que fala, aquele cara ali que me reprovou. Aí você tem um aluno que está bem, e às vezes ele vai fazer exame com aquele cara que o fulano apontou para ele. Aí o medo tomou conta. E às vezes, eu respondo nos comentários assim no meu canal no YouTube, você já ouviu falar que um avião caiu na hora da prova e o aluno perdeu? Ou que um elefante caiu em cima do carro? Aí a pessoa, não, nunca ouvi falar. Então, não é uma coisa de outro mundo que vai reprovar o aluno. É uma série de erros pequenos que levam a pessoa à reprovação. É sempre um erro bobo, é uma seta, ou não olhou o retrovisor. Às vezes o aluno esquece... De botar o cinto. É, de botar o cinto. O aluno esquece a coisa mais simples do mundo, que o treino e a prova é a mesma coisa. Só que a pessoa não leva o treino a sério, a maioria das vezes. Posso dizer para você, 70% das pessoas não levam o treino a sério. Ela acha que aquele treino ali é só um treino, mas não é. Se ela simular aquele treino e falar, eu vou fazer como se fosse minha prova, se hoje... Ela ia ter mais... Ela ia ter mais foco. Se o instrutor também... Claro, o instrutor também tem uma porcentagem de culpa, que às vezes ele não fala para o aluno, olha, vamos fazer como se fosse a prova. Ele continua naquele ritmo ali, ah, é só um treino mesmo, só mais uma aula. E o aluno, ele não consegue passar por aquela sensação. Porque aquela sensação do exame, ela é única. Aquela sensação do exame é única. Porque a mesma coisa quando você for sair com o carro sozinho, vai ser uma sensação única. É verdade. Não é igual na autoescola que o instrutor saia do seu lado. Por isso que você sente tanto medo. Você está assistindo a gente, por isso que você sente tanto medo. Porque na autoescola tinha o instrutor, e agora não tem mais. Não tem mais. Não tem ninguém do seu lado. Por isso que é tão difícil. E você, às vezes, fica se comparando com outra pessoa, piora mais ainda. Porque eu tive essa experiência, eu sei que foi difícil para mim. Mas como você, você não é igual a mim, então você não sabe como que foi. Ela se compara com esse familiar dela que já dirige. Mas ela não entende que, às vezes, ele passou muita dificuldade, ele só não fala, ele não consegue expressar. Mas ele teve muita dificuldade, assim como ela está tendo dificuldade. Sim. Você sabe que é impressionante, né? Agora vamos falar um pouquinho, já que nós temos aqui alguns instrutores que estão aqui com a gente. Eu já tive alguns casos de instrutores que não tinham que ser instrutores. Porque as pessoas estão dando dificuldade e vão para a primeira coisa que acham pela frente. E aí vai lá e faz um curso de instrutor, e vai na meia boca. Primeiramente, você tem que entender quem é instrutor que está aqui. Realmente, eu acredito que se é instrutor e está aqui nessa live, é porque realmente gosta do que faz. Porque para você buscar um conhecimento a mais, um compartilhar conhecimento a mais com outras pessoas, né? Você tem que gostar do que você faz. Mas tem aqueles instrutores que não nasceu para a coisa e resolveu estar ali. Essas pessoas, se soubessem como elas podem traumatizar um aluno eternamente, né? Eu vou trazer o meu caso que, graças a meu pai amado, que está lá em cima, né? Eu tive um excelente do instrutor e, por isso, eu disse, nossa, eu quero ser instrutora. Porque, poxa, que profissão linda, sabe? Ele ensinou de tal forma que eu me apaixonei por dar aula. Tipo, eu disse, quando eu fui para ser instrutora, eu disse, gente, eu quero dar aula igualzinho. Meu instrutor me deu aula. A pessoa tem que sentir prazer naquilo que ela está fazendo. Entende? E foi muito legal quando eu vi a primeira pessoa que eu ensinei a dirigir, dirigindo sozinha, sabe? E fazendo sua habilitação e, daqui a pouco, andando com o seu carro. Eu disse, isso funciona, cara! Eu mudei a vida dela, né? E quantas pessoas a gente, enquanto instrutores, e aquilo que eu falei lá no início, né? Que o instrutor, ele é um pouco de psicólogo também. Como a gente pode mudar a vida de uma pessoa? Aquela pessoa que entra na autoescola, que está ali na escola de habilitados, né? E se acha incapaz, impotente, sabe? E aí o instrutor vai lá e dá um upgrade nessa pessoa. Se não, você é capaz, você consegue. Vamos comigo, eu estou junto contigo aqui. Que isso? Sabe? Dá aquele sacode na pessoa. E ela consegue se libertar desse medo. Ela não só muda a questão do ir e vir dela, como também, ela acaba mudando a sua vida. Mudando o olhar que ela tem dela mesma. E ela se realiza. E isso, gente, vocês não têm noção, o bem que a gente faz ao próximo. Aí entra a questão do seu instrutor também um pouco de psicólogo. E você pode mudar a vida de uma pessoa, alavancar a vida dessa pessoa, tu entende? O que eu costumo dizer, assim, que a gente não é instrutor de autoescola, a gente é realizador de sonhos. Ótimo, que lindo! É o sonho, enquanto o cara achar, assim, você que está nessa profissão, achar, assim, ah, eu sou instrutor de autoescola. Você não é instrutor de autoescola. Você é um cara que realiza sonhos de outra pessoa. Porque a pessoa vai para casa. Quantos alunos já chegaram para mim e falaram, assim, eu sonhei que você estava mandando eu reduzir o carro. Sonhei contigo! É, eu sonhei contigo. É, porque a pessoa, ela fica pensando tanto na aula, mas tanto que ela vai para casa, ela fica pensando naquilo, aquilo é importante para ela. E na cultura, no país que a gente vive, muitas pessoas não têm condições de fazer muitas aulas. Então, tem pessoas que levam aquilo ali muito a sério. Porque, às vezes, ela está deixando de comer alguma coisa na casa dela, de dar um passeio com a família dela, fazer qualquer outra coisa, para poder pegar o dinheiro e colocar ali naquela habilitação. Com certeza. Porque com o custo de vida que a gente tem hoje no país, a cultura que a gente tem, a economia que a gente tem, a habilitação é muito cara. Muito cara. Para autoescola, eu sei que a autoescola, muitas vezes, leva prejuízo. Porque a habilitação, o preço é baixo para a autoescola. Mas, para a pessoa que está querendo a habilitação, o preço é alto. É verdade. E, às vezes, a pessoa pega um instrutor que não entende isso. Ele não entende. Ele acha que é só mais um aluno. Enquanto ele vai achando que é só mais um, só mais um, só mais um, ele vai só desqualificando a nossa profissão. Aí você vê um monte de gente falando mal. Aí você vê gente que sai da autoescola e acha que, poxa, não vou conseguir perder o medo de dirigir, não vou conseguir. Muitas pessoas chegam nos seus vídeos, nos meus vídeos e falam, não aprendi nada na autoescola. Né? Tem muitos comentários assim. Não aprendi nada na autoescola. E aí, eu queria também dar uma dica para essas pessoas. Vá até o CFC, vá até a escola, fale com o diretor, porque o diretor ou a autoescola só vai saber que isso está acontecendo se você disser. Você tem que dar atenção àquela pessoa que está ali do seu lado, né? Às vezes, bem como você falou, Rafael, às vezes é ter uma expressão corporal que a pessoa está ali, está mostrando, e o instrutor está com a cabeça no mundo da lua e não está prestando atenção nisso. Então, tem que ter um certo cuidado também em relação a isso. Agora, em compensação, nós temos belíssimos instrutores. Gente, assim, ó, como eu falei, né? Você é um, eu fui uma, hoje eu não dou mais aula. E tenho certeza que os instrutores que estão aqui nessa live também são. Tenho outros que nos seguem lá no nosso canal do YouTube, né? No meu, no teu. E pessoas maravilhosas que fazem a diferença, né? Sim, é. E tem uma outra questão que muitas pessoas não sabem, é que ela tem o direito de trocar de instrutor. Você que está na autoescola, você que está aí para fazer aula para habilitado, você pode fazer, por exemplo, vou fazer uma aula com fulano, uma com ciclano, uma com outra, e ver qual você gosta mais. E na autoescola, você tem direito a todo momento de trocar de instrutor. Eu mesmo, na primeira aula, eu sempre falo com o aluno, olha, você tem o direito de trocar de instrutor. Todo momento você troca de instrutor, você também troca de carro. Talvez você não goste da minha aula, né? 99% das vezes, 99,999% a pessoa não troca. Foi raro às vezes que a pessoa falou, eu vou tentar fazer em outro carro. Às vezes a pessoa não gosta do carro. Eu tive aluno que falou, eu vou trocar porque eu não gostei da marcha ré desse carro, porque o carro que eu tenho em casa é outra marcha ré, não gostei. E o aluno tem direito a trocar, porque é uma questão de perfil. Ou aquele ditado brasileiro assim, ah, o santo não bateu. Às vezes o santo não bateu, a pessoa não gostou. Não, e aí tu falou uma coisa bem legal. Às vezes, e já tive alunos querendo trocar realmente de instrutor em relação a mim, porque eu sou muito exigente. E tem o perfil psicológico que não aceita determinadas cobranças, né? Por exemplo, aluno chegando atrasado, aluno faltando aula. Isso é uma coisa que eu não tolero. Então eu já sou bem firme nisso aí. E aí, claro, troca e tá tudo certo. Eu sempre digo, tá tudo certo. Nem o instrutor vai se sentir lesado e nem o aluno. A gente tem que ter exatamente isso. É aquela compatibilidade naquele momento. O aluno tem que se sentir à vontade com você e você também tem que estar à vontade com o aluno. Aí fecha uma parceria muito legal e dá um resultado bacana, né, Rafael? Sim, com certeza. Quanto mais a pessoa ficar adiando a troca, mais as aulas vão passando, pior a situação vai ficando. Então, se não deu certo, troca logo de início, pra você começar a ver se alguma experiência com a outra pessoa vai ser melhor pra você, não fica enrolando pra tomar essa decisão, porque a situação vai piorar cada vez mais.